E olha, nas últimas semanas o ouvinte Marcos participou ao vivo aqui do nosso programa reclamando sobre concurso público. Ele foi aprovado em uma prova da Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo e ainda não foi chamado pra vaga. Outras pessoas também acabaram falando com a gente sobre esse mesmo assunto. A gente foi atrás de um especialista pra falar sobre isso. Nós conversamos com o Paulo de Tarso Neri, que é coordenador dos cursos jurídicos da Federal Concurso. O professor fala especificamente sobre esse concurso público da GCM, que foi aplicado em 2013. Professor Paulo, qual que é o prazo pro candidato aprovado ser chamado? Olha, a Constituição do artigo 37, artigo 3, estabelece o prazo máximo de cada concurso de validade de dois anos, passível de uma prorrogação. Neste caso, o edital, exatamente utilizou o prazo máximo. Ele fala em dois anos, com a possibilidade de prorrogação. A homologação do resultado se deu em 17 de março de 2014. Portanto, os dois anos, 17 de março de 2016. Houve uma prorrogação. Significa que esse concurso terá validade até dia 17 de março de 2018. Ou seja, o concurso ainda está dentro do prazo. Você que vai prestar concurso público, fique atento, de olho no edital do concurso, porque lá tem todas as informações. E para sanar essas dúvidas, o professor Paulo de Tarso ainda fala sobre a nomeação da vaga. É uma questão de determinação do Supremo Tribunal Federal. Explica para a gente como é que funciona esse processo, professor. Se determinou o Supremo, dentro do prazo de validade do concurso público, normalmente em dois anos, passível de prorrogação por mais dois anos, o candidato aprovado, dentro do número de vagas disponível no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Ou seja, não pode haver um concurso sem que haja a nomeação daqueles aprovados, dentro do número de vagas previstas. Essa é a regra do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, existe, por exemplo, um concurso com 100 vagas. E você acabou sendo aprovado na posição de número 105, vamos supor. O concurso tem a obrigação de dar as vagas para os 100 primeiros, que era aquilo que foi aberto. Aí você diz, puxa vida, por que eu devo considerar que eu fui aprovado, então? A resposta é a seguinte, eles sempre chamam um número um pouco maior do que as vagas, porque caso alguém desista, o próximo da lista já acaba sendo nomeado. Igual uma lista de aprovação para entrar na faculdade, sabe? Do vestibular, nessa época que nós estamos passando agora. O sistema é o mesmo. Agora, se você foi um dos primeiros, dentro do número de vagas que o edital deu, você é obrigado a ganhar essa vaga de acordo com o tempo previsto no edital. Há casos aí que dizem que isso já vale, não só para o prazo do edital, onde as pessoas têm prefeituras, órgãos do Estado, têm a obrigação de contratar, porque se você foi aprovado dentro das vagas, não existe essa história de prazo. A gente vai ficar atento de olho nessa situação.